Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim falar desse livro aqui, Após o Anoitecer, do Murakami, publicado pela Alfaguara, e também deste livro aqui, A Solidão dos Números Primos, do Paolo Giordano, publicado pela editora Roku. Eu acabei de ler os dois livros, li na mesma época, juntos, e os dois têm personagens jovens, adolescentes, então me veio a ideia de comentar os dois livros no mesmo vídeo. É a primeira vez que eu faço isso e acho que vai ficar legal. Vamos lá? Semelhanças entre os dois livros. Os dois são muito bem escritos e os autores constroem muito bem os personagens. O Paolo Giordano, Na Solidão dos Números Primos, ele constrói mais psicologicamente os personagens, tem uma densidade psicológica melhor trabalhada. E o Murakami tem uma certa distância dos personagens, ele constrói com um certo recuo. Outra semelhança. A Mari, que é a protagonista jovem do livro do Murakami, é uma adolescente que não se sente muito bem na própria pele e está tentando entender os porquês dessa sensação esquisita com a própria identidade. A mesma coisa com os personagens do Paolo Giordano. No caso, são dois, Matia e Alice. Tanto Matia quanto Alice não se sentem confortáveis com quem eles são e justamente se encontram e criam um laço de amizade entre eles dois porque eles reconhecem a sua própria solidão no outro e o vínculo de amizade deles é muito baseado nisso. Essa é a semelhança. Diferença. O livro do Murakami, ele se passa em uma só madrugada. No começo de cada capítulo, o Murakami coloca esse reloginho e a hora indicada no relógio, no começo de cada capítulo, é a hora em que se passa a ação. Então é muito interessante esse jogo realmente com o tempo da ação do livro e com o tempo real do relógio. Inclusive uma amiga minha que me emprestou o livro e me indicou essa leitura do Murakami disse que ele foi pensado para ler em uma madrugada e que ela leu o livro assim. Começou a ler à meia-noite e terminou quando o sol estava raiando. Então acho que o Murakami realmente pensou nessa relação do tempo com a leitura e o tempo da ação. Já o livro do Paulo Giordano, boa parte da ação se passa em quantos personagens são adolescentes, mas ele fala também da infância e da juventude, e da vida adulta. Então é um romance que atravessa décadas e que tem uma duração bem maior. A Mari, a protagonista do Após Anoitecer, ela tem uma irmã que está dormindo eternamente e parece que não vai acordar. E muito dos conflitos da Mari vem daí, dessa ausência de relação com a irmã. Aqui, na solidão dos números primos, o Matia e a Alice têm uma relação muito forte com o próprio corpo, uma relação conflituosa. Os dois sofreram um trauma quando eram crianças, coisas diferentes, que eu não vou falar o que é para não estragar. E o Matia, adolescente, quando ele está adolescente, ele se corta inteiro. E a Alice tem uma cicatriz gigantesca na perna, que está relacionada com esse incidente da infância. Aqui, nessa ausência de relação entre a Mari e a irmã, o narrador se permite algumas divagações. E ele vai narrando com uma certa calma. Aqui, ao contrário. É uma narrativa mais pesada, mais densa, mais vertical no dilema psicológico e nas dores físicas mesmo do Matia e da Alice. Os livros são diferentes, mas são duas ótimas leituras que eu recomendo para quem está interessado em conhecer personagens adolescentes que estão na descoberta das suas identidades, que se veem cheios de conflitos, se sentem inadequados, se sentem diferentes perante os outros e têm uma dificuldade de se inserir socialmente, de passar pelo período da adolescência de forma mais leve. Esse é mais pesado que esse. Então, se você não gosta de livros muito densos, comece por esse. Mas se você gosta de uma leitura hardcore, comece por esse. Se você gostou, se inscreva no canal. A gente se vê na próxima semana. Um beijo e tchau, tchau.